Ele é um portento, para usar uma expressão mais rebuscada, um colosso, um gigante do setor financeiro. O Banco do Brasil, lógico, dispensa apresentações. Quem, afinal, nunca ouviu falar do mais antigo banco brasileiro no mercado? Realmente é um dos bancos mais conhecidos, não só no Brasil, como na América Latina. E não é à toa, tem quase 112 anos. Importante no primeiro impulso para o desenvolvimento do país, mas que ao longo do tempo foi mostrando também alguns problemas. E qualidades, é claro. Como a gente fala por aqui, fica a pergunta. É uma boa empresa para investir? No Cafeína de hoje, eu e o Sami, trazemos tudo para você sobre o Banco do Brasil. Vantagens, desvantagens, como está o horizonte, quais são as qualidades, quais são os problemas, tudo. Isso tudo e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, Mas bancou neste Brasilzão que o Doni tanto gosta. Doni, Banco do Brasil, está sempre em pauta, seja por conta de potenciais discursos de privatização, seja por ser um dos bancos de maior histórico peso no índice Bovespa. E esse é o tema deste programa do Cafeína de hoje. Mas a gente gostou de sua camiseta, hein? Gostou. Seu filho que desenhou, não? Exatamente. Ele tentou desenhar, mas eu comprei pronta. A história da arte tem vários cabeçudinhos aqui, cada um num estilo. Qual é o destem da 20, Rembrandt, Rambran, Rambran, Monet, Van Gogh, quem que é esse aqui? Hotco, Pollock e o Andy Warhol. Eu gosto muito do Pollock, que não dá para entender nada aqui. Muito bem. Vamos ao que interessa. No tempo das ações de papel, lá nos anos 80 e 90, as pessoas costumavam presentear os filhos com as ações do Banco do Brasil. Era um presente que ficava guardado por anos na gaveta, quase como um objeto de culto. Na maneira como os investimentos são feitos hoje, é difícil esse tipo de relação com o ativo. Mas isso exemplifica o papel do BB no imaginário dos brasileiros. Olha só um rápido raio-x. Antes de mais nada, o Banco do Brasil tem o código BBAS3 na Bolsa de Valores. Foi fundado em 1808, um valor de mercado de cerca de 118 bilhões de reais e mais de 93 mil funcionários. Além da financeira, o Banco tem uma importância histórica para o país. É uma das instituições criadas pelo rei Dom João VI depois da chegada da família real. Sua criação teve a ver com o desenvolvimento do país. Esperava-se que o banco apoiasse o surgimento de manufaturas no Brasil. É o banco brasileiro mais antigo, como a gente falou, e com uma presença forte na arte, graças ao Centro Cultural Banco do Brasil. E fora a história, temos números e muitos números. A queda de mais de 35% no ano reflete uma característica do seu papel, do seu ativo, ter o preço mais descontado que dos grandes bancos privados. A razão é o Banco do Brasil ser um banco público. A gente vai falar mais sobre isso já já. Mas existe esse desconto no BB, apesar a despeito dos números robustos. Se repetisse o lucro de R$18 bilhões em 2019... Restaurants? Está muito louco isso daí. Isso é os anúteis. Ainda é cedo, sabe, para pensar no jantar. Já está com fome o celular. Se repetisse o lucro de R$18 bilhões em 2019, que teve em 2019, que provavelmente não vai acontecer esse ano por conta da pandemia, o banco levaria seis anos e meio para atingir o próprio valor atual de mercado. Ou seja, dobraria de preço a cada seis anos e meio. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 18% em média até o ano passado. E o lucro cresceu 2,5% ao ano nos últimos cinco anos. São números que o coronavírus vai bagunçar um pouco, mas 2020 não vai durar para sempre. Esse atraso, digamos assim, nos preços leva o banco a ser um dos alvos de interesse de analistas do mercado. Olha só esses dados. O lucro líquido do primeiro trimestre foi de R$3,3 bilhões. Do segundo TRI, a previsão é de que fique entre R$3,4 e R$4 bilhões. E as provisões, em torno de R$5,5 bilhões. E o próximo balanço do Banco do Brasil sai no dia 6 de agosto. Os números, no geral, estão sendo bem vistos pelo mercado pelo seguinte. O lucro deve vir um pouco acima do primeiro trimestre. É pelo menos o que prevê o BTG. Já na análise do Deep Morgan, o banco pegará a melhora da economia em boas condições devido a sua política mais conservadora de provisionamento. Dinheiro que o banco considera que não vai receber, que chamam lá do PDD. Provisão para devedores duvidosos. É o quê? Provisão para devedores duvidosos. Hoje eu estou cansado, estou com dor, estou com a sacola cheia por conta da pandeirola. Mas nem por isso a gente deixa de dar risada dos erros dos amigos. Nós estamos com uma dor, bicho. Não adianta, não vou fazer massagem, não adianta. Então eu vou pedir para a dona a lista que ele tem de massagistas. O Facebook da massagem, que dona e de muito, 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 enfim. Está ruim mesmo, nem meu nome está acertando hoje. O provisionamento de 11 milhões no primeiro e no segundo trimestre servirá para o banco evitar surpresas no crédito, segundo o Deep Morgan, garantindo condições para sua posterior recuperação. É uma postura parecida, aliás, Samidana, com a que foi adotada pelo setor bancário americano. Setores que vêm fazendo grandes provisões por lá também. O Banco do Brasil também deve aumentar o seu lucro, como a gente falou. Pode chegar aí até a casa dos 4 bilhões de reais, cerca disso, pouquinho mais, pouquinho menos. O retorno sobre o patrimônio líquido, que vinha ficando na faixa dos 18%, caiu para 12% no primeiro trimestre. E também se espera uma melhora no balanço. E não será uma surpresa se a inadimplência não for tão alta quanto era esperado ou até cair. Essa melhora no segundo trimestre deve servir de catalisador para o setor bancário. No caso do Banco do Brasil, a tendência de médio e longo prazo é positiva, mas com algumas pedras em seu caminho, como veremos agora. Algumas pedras, algumas coisas positivas, vamos começar pelos pontos favoráveis no horizonte da empresa. Resultados melhores no segundo trimestre apontam para uma performance ainda mais positiva, mais interessante com a recuperação da economia. No último dia 7, o banco anunciou a compra de 240 milhões de reais da carteira de crédito do Banco Votorantim, o que vai ajudar a expansão do crédito esse ano, que é uma das metas do BB. O banco também vem enxugando custos, se modernizando para ter uma estrutura adequada às demandas de hoje. Em 2019, foram 409 agências fechadas no país, com 3.699 funcionários a menos. É claro que demissões não são boas, mas o banco vai deixando de ter uma estrutura pesada e até ineficiente. Esse corte na estrutura é necessário para o banco se adaptar à concorrência, seja a das fintechs, seja a migração de seus negócios para o digital. As fintechs, afinal de contas, conseguem competir muito por conta de seus custos mais enxugados. Outro elemento nesse horizonte, um elemento positivo, é a força no interior. Esse enxugamento não enfraquece o que o banco tem de mais forte, que é a penetração no interior do país. É um tipo de público onde as fintechs representam uma ameaça muito menor. Entrelaçada a esse fator, há a atuação como principal financiador do agronegócio. A carteira de crédito no setor foi de R$ 103 bilhões na safra colhida este ano. E um importante fator para o desempenho do banco no futuro é uma possível privatização. Essa venda para iniciativa privada certamente vai dirigir os preços das ações. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, também costuma incluir o Banco do Brasil na lista de possíveis privatizações do governo. É considerado pelo mercado a joia da coroa junto com a Eletrobras. E não está na lista, mas também vale ser citado um estudo do Fórum Econômico Mundial deste ano, apontando o Banco do Brasil como a nona empresa mais sustentável do mundo, entre R$ 7.395 bilhões, com faturamento de mais de R$ 1 bilhão. Muito bem, falamos dos aspectos positivos no horizonte, mas como tudo tem dois lados, Samidana, agora a gente vai para aqueles pontos de atenção, cautela você que é investidor, fica de olho nesse negócio aí. Vamos começar com um elemento importantíssimo e ao qual o Samidana sempre nos alerta. Ingerência do governo. A possibilidade de ingerência pública é muito maior no Banco do Brasil do que nos bancos privados. Como a independência do banco depende do governo de momento, quando muda o governo, quando muda o grupo político, quando a política se altera, a política do banco também pode acabar sendo afetada, os seus negócios e tudo mais. É por isso que o Banco do Brasil e a ação que ele tem, o BBAS 3, é vista como mais arriscada no longo prazo, porque embute o prêmio desse aspecto, dessa característica, dessa fragilidade talvez. É, os investidores cobram por isso, já que você ainda mais cíclico, precisa ter um retorno potencial maior. Certo eles. Um exemplo disso foi a baixa dos juros, a força feita por Dilma em 2012. Isso mesmo, a dona Dilma foi lá, meta, meta, Estocal, vem lá, foi na porrada. Pode ser citada também a interferência do governo em junho, para que o banco continue a anunciar em sites acusados de fake news. Precisa ver, eles retornam ou não? O anúncio, no meu entendimento, e para vários acionistas, é se é eficiente ou não, e não usar viés político. O BB tinha retirado os anúncios, houve ingerência da Secretaria de Comunicação do governo, e até de Carlos Bolsonaro, isso mesmo. Resultado, os anúncios voltaram, e essa interferência pôde ser vista no preço das ações. Um fator a respeito do qual a gente já falou algumas vezes, e a ameaça dos bancos digitais, os bancos que usam a internet como base de operações e que concorrem com os bancos tradicionais, em nichos como cartão de crédito, empréstimos, conta bancária, com o chamado Open Banking, a criação de um sistema único de dados dos clientes, isso deve aumentar ainda mais a concorrência no setor. Uma ameaça para todos os brancos, todos os grandes bancos, e o BB está nesse grupo também. As fintechs que têm toda aquela agilidade, têm um custo menor, têm uma facilidade, e por isso são soluções diferentes das que os grandes bancos atualmente entregam ao cliente, ao consumidor. E como quase tudo, precisamos também falar da Covid, da epidemia, que desafia as metas do banco para esse ano, ou enquanto durar esse problema. Mesmo que o sistema bancário esteja entre os serviços essenciais, os perigos para a saúde diminuem a abertura de conta, busca de crédito, e até, como a gente viu, pode afetar na inadimplência do banco. Também muita gente diz que os bancos que passaram duas décadas crescendo sem parar são os perdedores da vez. Mas concorrência, fintechs, economia em crise, estão entre os fatores que manteriam as ações com o freio puxado nos próximos anos, há quem diga. Mas também há quem diga, para não se apostar nisso, que os grandes bancos brasileiros sabem se adaptar, têm poder de fogo e periga acabarem até engolindo as fintechs. Vai saber. Quem tem razão, a gente, só terá certeza dos próximos anos. Mais uma coisa, é certa, por enquanto o Banco do Brasil não dá a impressão de estar efetivamente ameaçado. Muito ao contrário, a expectativa é de crescimento ainda, a tendência é de que o papel acompanhe isso também. Então, no balanço, nós tivemos o Banco do Brasil, que tem chamado muito a atenção por vários motivos, recentemente, agora essa troca de cadeiras no comando, estamos em pleno momento de alteração de presidência. E subiu, quando anunciaram a troca de comando, subiu, porque o mercado enxergou como um rumo para a privatização. Saiu um presidente, entrou outro que tinha aquela experiência em HSBC, muitos anos lá no HSBC. Eu acho que a dúvida é, assim, o Banco do Brasil não é o banco mais eficiente, até porque faz esse papel, às vezes, mais político, faz coisas que um banco com um dono, com acionistas visando valor do banco, talvez não faria. Então, se você acha que vai ser privatizado, provavelmente a ação vai subir. Essa é a minha aposta. Você acha que vai ser quando? Não, o que eu estou falando é assim, se você que fala assim, eu acredito que vai ser privatizado, a ação sobe. Então, essa seria a principal aposta. Agora, eu acho que vai ter, sim, uma força aí do Paulo Guedes para privatizar, até porque o Eletro Braço, aí fica uma conversa para outro programa, a gente falou já no programa de terça-feira, um pouco disso, tem até reportagem lá no Invest News, não é a coisa mais fácil, talvez, dos grandes, o Banco do Brasil seja realmente a joia da coroa para dar aquela carimbada e aí aquela bela de uma sinalização, Doni. É, e aquilo que a gente fala, o setor bancário como um todo tem se recuperado mais lentamente do período mais crítico dessa pandemia de coronavírus e entre os bancos, o Banco do Brasil tem essa questão, esse desconto em relação aos bancos privados, porque sofre interferência pública. Então, muda um governo, pode mudar a política e aí, bom, o banco fica um pouco à mercê dos poderes e das percepções. É, vamos explicar o desconto, que é um termo de mercado, não sei se o pessoal achar ruim, também passa o vídeo. Porque não, porque eu não sei se a pessoa sabe. Se achar ruim, avança e... Não, o que a gente está falando? 40 segundos. A gente explicou, né? Quando você pega a relação preço com o lucro que gera, a relação do Banco do Brasil é muito diferente dos bancos privados. Então, essa relação se dá por esse prêmio que os acionistas cobram. Eu falo assim, ó, eu pagaria X, mas como tem em gerência do governo, se você não me der um belo desconto, eu não faço isso. Gosto de ações de bancos, acho que é um mundo em transformação, as fintechs vieram para ficar, mas os bancos são gigantes. 100 mil funcionários, uma população enorme de clientes, maior que vários países, então fica assim, mas não podemos... E são extremamente lucrativos também. Sim, sim. Então, são grandes, sim, são elefantes. Muita gente parou de ir em agência bancária e está fazendo tudo eletronicamente? Sim, eu sou um desses. Não vou em agência faz muito tempo. E quando vou, fico com raiva de ter que ir em uma agência assim como o Sanidana. Sim, muita raiva. Agora, muita raiva. Então, essa digitalização vai acontecer, não tem jeito. Ela é um imperativo na atual conjuntura. Agora, banco é um segmento lucrativo, historicamente lucrativo e continua. Por exemplo, já tivemos essa semaninha o quê? A divulgação do resultado do Itaú. E o que aconteceu com o Itaú? Foi coisa boa? Não, não foi. O lucro caiu quase pela metade. 40% de queda no segundo trimestre. Veja você. E aí sobrou quanto? Sobrou quanto? 4 bilhões de reais. Tá bom. Dá para pagar já uma cerveja para os amigos. Veja. O dono do banco. Não é bom, Lucas. É 44 bilhões. Estão chorando, mas mesmo assim, todo mundo esperava mais. Então, quando tudo dá errado para o banco, sobra esse lucro, entendeu? Tem banco que é lucrativo. Banco, a gente tem um spread bancário gigante, o que ajuda aí nesse lucro. A gente tem pouco, a gente tem poucos concorrentes, então são poucos players, né? A gente tem basicamente cinco bancos de grande porte, o Itaú, o maior deles, tem o Bradescão, tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e aí o quinto aí, que muitos nem consideram na mesma estatura que os outros, é o Santander. Mas só isso, então, a competição é boa para a sociedade, mas obviamente diminuiria as margens. Então, pouca competição é bom para quem é dono do negócio aí, acionistas ganham bem. Gostei, mas não podemos nos despedir porque ainda não fizemos o giro de notícias com ele, o mito, o asteroide, o planeta, que já está sendo cotado por muitos, mas nós conseguimos aí pagar. Todo mundo vive na miséria para pagar ele do indenútil no giro das notícias. Fundada em 1984 em Londres, a companhia aérea Virgin Atlantic, do bilionário Richard Branson, declarou falência, dando entrada no chamado capítulo 15 em Nova York. A informação é da Business Insider. A Virgin opera só rotas internacionais e tinha suspendido os voos em abril. Segundo o IBGE, a produção industrial no Brasil cresceu em junho, pelo segundo mês seguido. No acumulado dos dois meses, a expansão é de 17,9% e a produção de veículos saltou 70% no mês passado. O PIB encolheu 11,2% no segundo trimestre no Brasil, de acordo com uma prévia feita pela Fundação Getúlio Vargas. O principal tombo foi no mês de abril. O resultado oficial do PIB, calculado pelo IBGE, só será conhecido no dia 1º de setembro. Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, presente na empresa há mais de 30 anos e participante de desenvolvimento de alguns dos principais produtos da marca, como iPad e iPhone, anunciou a saída do cargo. O mundo de olho nas causas e consequências da fortíssima explosão que aconteceu em Beirute, no Líbano, na tarde de ontem. E o Banco Itaú divulgou o resultado do segundo tri. O lucro terminou em 4,2 bilhões de reais, o que representa uma queda de 40% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Notícias giradas! É, até perdi o fôlego aqui com tanta notícia. É, nossas notícias... Então, minha voz já está começando a falhar, eu vou pedir uma ajuda que você já tem visto recentemente que tem aparecido aqui. Uma voz muito mais aveludada, muito mais agradável do que a minha voz de Dani Arbex. Dani Arbex! Dani Arbex fazendo o fechamento de mercado aqui com a serenidade dela, com a voz, com a elegância. Vamos para o fechamento do mercado. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 1,57% e próximo de 101 mil pontos. O destaque de alta vai para as ações da Vale, com 0,73%. Entre as maiores quedas, Itaúne, Banco, Cogna e CVC. O dólar terminou com queda de 0,57%, com R$ 5,28. Muito bem, hein? Eu diria estar contratada se ela não tivesse, mas a Dani já é do nosso time. Duas vezes contratada. Duplamente contratada. Muito bem, Dani Arbex. Fazendo aí, jogando em todos, porque ela ajuda em várias coisas. Essa vinheta, minha ilustradora, é de primeira categoria. Você faz motion design. E essa voz clara, muito boa. Valeu, Dani. Obrigado. E o que mais? Likes. Likes. Sabe que a gente leva bronca, porque a gente... Fechamento. Já foi. Não, mas... Mas era o da Dani? Era o da Dani. E o giro? O giro era meu. E o fechamento? O da Dani. Acho que... Eu tomei um grog hoje, então eu vou lá tomar meu remedinho para ficar bonzinho, para voltar, porque eu estou com uma dor. E é isso, é o que tem para hoje. Deixa o like, se inscreva no canal, mande aí suas perguntas em breve, tira tema, gostaram do programa, não gostaram? Comente. Tchau, tchau. Tchau.